We be ek boys! Estamos no PS Live, e como é bem difícil fazer conteúdos diários de Pokémon, de qualquer jogo em si acredito, eu posso falar dos jogos dos outros né, porque eu não jogo outros jogos, enfim. Como é difícil fazer conteúdo diário de Pokémon sem ser repetitivo, enjoativo e blá blá blá, eu decidi ir atrás dos conteúdos de outros criadores de conteúdos pra pegar algumas equipes pra mim, porque eles conseguem ter equipes com mais frequência, e eu resolvi dar esse álbum de político aqui, pegar a equipe do Genved, ele usou se não me engano há umas 3 semanas atrás a equipe, achei bastante interessante, Genved era, há um tempo atrás os meus youtubers favoritos de Pokémon, eu digo era porque hoje em dia eu não assisto mais Pokémon, eu parei de assistir YouTube de Pokémon faz tempo, hoje em dia eu curto outras coisas, mas, just say, até sei que vocês estão nem aí com o que eu estou falando, só quero meu gameplay. E enfim, a equipe não é 100% igual, eu fiz umas mudanças porque tem algumas coisas que eu achei meio que WTF de estar aqui na equipe, e sem contar também que essas equipes que o Genved e outros youtubers usam geralmente não são deles de fato. Essa daqui se eu não me engano foi um inscrito do Genved que fez pra ele, e agora eu estou pegando a equipe que eu quero, eu posso e na hora me pede, porque eu tenho copyright isso, então é. Bom, enfim, novamente que eu vou dar créditos às pessoas que eu estou utilizando a equipe, porque eu tenho caráter, eu tenho esse bom senso e tal. Enfim, eu só sei que eu gosto bastante de Araquanid, eu vejo 2 tipos de Shikweb atualmente overused, uma com Araquanid, e essa da equipe eu enfrentei um monte de vezes há um tempinho atrás, e eu vejo uma outra versão com Ribbonbee, eu acho que é o nome disso. A com Ribbonbee parece que é um pouco mais sólida, porque Ribbonbee tem mais speed, ela tem imunidade à redução de status, se não me engano, ou coisa do tipo, mas eu não sei onde que eu encontro a equipe da Ribbonbee, talvez deve ter na Smog, mas eu não fiz muita questão de procurar. Enfim, eu só sei que eu quero sweepar muito com esse Blastephalon, e dá pra fazer isso se esses dois aqui não forem Scarf, e se eu bostar... bostar... se eu botar este Shikweb em campo, bostar é tento... Enfim, eu vou começar com Escadrille, eu não vou colocar Shikweb ainda, porque tem muitos pokémons que ameaçam a minha coisa, e vai começar com o Landruzinho dele, e eu não sei se o Landruzinho é Scarf ou não, meu Mode Break ativou primeiro, então acredito que não seja, mas tem algumas habilites que não ativam... tem algumas habilites que não mostram o Speed, se eu não me engano, eu não sei de todas, eu sei que... qual que é o nome imenso? Eu sei que Unnerve não mostra Speed, mas ninguém usa Unnerve Singles. Eu só sei que ele fez um play obvio, tipo Gangle, mas tudo bem, eu vou simplesmente localizar esse game em Curvequake, ele tem Destiny Bounty, ok, it's fine, tchau Escadrille, rip, mas pelo menos é um com um, o lado ruim, é que eu preciso urgente colocar Shikweb em campo que eu preciso fazer alguma coisa, principalmente que o meu pincer agora tá meio que inútil. Eu vou entrar com o Tapu Koko, se ele entrar com a Lei também dá pra saber se era mais rápido que eu ou não, e eu acho que The Power Ice se nocauteia nessa range, porque ele levou Rock Damage, e eu sei que ele não é Scarf nem Assault Vest, então eu vou dar aqui The Power Ice, yup, ok, very nice. Esse Koko na equipa original era Specs, mas como eu tô usando Web Steam, eu achei que faria um pouco mais sentido usar a Life Orb com Taunt, já que Taunt permite que eu coloque a Result em campo com mais facilidade, e eu só sei que eu não entendi muito bem porque ele entrou com o Koko ao invés de entrar com o FerroThor, hum, eu quero entrar agora com a Nietzsche, mas tô com medo de ter Taunt, eu acho que o melhor Pokémon pra colocar Shikweb em campo vai ser o FerroThor dele, eu tô achando que o Hidro é Scarf pra ser sincero, mas a Lei pode ser Scarf também, hum, vou dar um outro Switch aqui, e eu não entendi esse play, eu não entendi esse play, mas eu aprecio o Fri-Dun no Alakazan, muito bom, e aqui eu vou dar Revenge nele com, então, se a gente tá com o Pincer da Quick Attack, mesmo que ele vá pra Lele, ah, pelo menos eu vou saber a informação se a Lei dele é Scarf ou não, e se a Lei dele se Prede-Syke sendo Scarf, eu acho que quando a gente tá com uma Hit, eu posso colocar o Ips em campo, ah, tá certo que vai ser meio tenso atacar uma Hit da Lei dele, querendo ter uma resistência psíquica, ah, pelo menos eu posso tirar o terreno dela, ela não vai fazer Raid Prediction não, o Mega Evolui, tá certo que eu tenho quase certeza que Pincer tanca um Return, um Psych, perdão, mas eu vou dar Quick Attack mesmo assim, ok, entrou com a Lele, é, eu podia ter batido com Return e me livrar da Lele logo, mas eu fiquei pregui de calcular, mas eu tenho quase certeza que eu tanco o Psych, então foi meio que um play ruim pra mim, da minha parte, enfim, entrou com o Ferrowthorn aqui, o que me faz pensar que não é Scarf Lele, e eu tô muito feliz de ter entrado com Ferrowthorn, porque se não fizer Double, eu simplesmente coloco Chico Web em campo, e contanto que ele não vá Hard pro, oh my god, please, PLEASE NÃO 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 forçar o meu knockout aqui, e eu espero que a Lele não tenha Terrain Extender, eu acho que é o nome desse negócio, eu só sei que aqui eu acho que eu basicamente ganho com Blast Cephalon, eu nem preciso praticar o meu oponente entrar com o Atapulele, eu posso simplesmente dar Quick Attack, eu tô fazendo isso só pra forçar o Alakaza a cair fora, pra eu poder simplesmente dar Stick Web nele, e aqui eu vou simplesmente sacar meu Pinser dando Return, porque eu não tenho problema melhor pra fazer, se eu trocar o Pinser já vai cair mesmo, então é melhor pra ir simplesmente bater com o Return, sem contar também que eu posso ganhar um Beast Boost gratuito com o Blast Cephalon, e basicamente sweepar a equipe dele com o Blast Cephalon, e eu acredito que mesmo, na moral, eu acho que esse é o clássico cara que dá Protect pro Norism, então eu vou dar Subs aqui, não, ele não deu Protect pro Norism, mas ele deu TADWAYS pro Norism, YAY, we got it, aqui é GG, aqui eu não tenho mais como ele fazer, ah, very nice, mesmo que o, mesmo que o Hitron tá aqui no Shadow Ball, e mesmo que ele seja Scarf, não vai fazer muita diferença, basicamente a gente vai perder o jogo, eu meio que dá Kamai, só pra mostrar que eu tenho, mas ele pode ter, ele pode ter horror né, então, vou mandar meu Pesadelo sem fim aqui, ele deu Protect pro Norism, ok, podia ter dado free Kamai, mas eu acho que eu nocautei ele com dois Shadow Ball, e como ele mostrou o Horror, é, Protect pro Norism, tem Horror, yup, não fez muita diferença, um Kamai seria da hora aqui, mas não ia fazer diferença nenhuma, olha ele dando Protect, não deu, ok, nice. Eu gosto de Blast Cephalon, quando ele lançou no começo de Ultrassault, eu achei que ele ia ser bom pra VGC, porque o tipo dele é bom ofensivamente pro VGC, mas ele não brilhou tanto assim, já na Smogon eu não sei se ele é bom ou não, porque quando ele lançou já não tava mais jogando Smogon, eu geralmente vejo o Blast Cephalon nessas equipes um pouco mais, ah, vamos dizer assim, Rogue, gimmick, porque eu não acho que essa equipe seja 100% sólida, eu acho que essa equipe é mais for fun, eu não acho, tá certo que o Ebbis é um, o Ebbis é bom em Ladder, eu só não sei se é bom em torneio, porque eu não acompanho mais Sonido da Smogon, porque, yeah, é, é, quem viu o que aconteceu com os vídeos de torneios da Smogon sabe o porquê eu não acompanho mais Sonido da Smogon, enfim, eu vou começar com o Drill, que eu tenho Rock Tomb, então eu tenho uma pequena vantagem contra o Drill dele, se ele decidir da Quake direto, e eu só preciso acertar o Rock Tomb, obviamente, ah, ele tem Rock Tomb também, ih, rapaz, a gente vai pra Thay, vai pra Thay, vai pra Thay, vou pro Speed Thay, bora, bora malandro, bora! Ai, Daryl, eu vou ganhar essa Thay, ah, não quis arriscar, né, safado, medroso! Ok, ah, eu tenho uma grande suite pra Cartana, hum, eu não quero dar um Bish Bushi gratuito pra ele, e eu posso, e eu posso ainda colocar Rocks em campo na cara da Tapulele, talvez, se ela for Spex e não Scarf, que eu vou dar Outspeed, hum, eu acho que ou isso é Soit Dance ou isso é Bender, pode ser Scarf também, porquê o Victine pode ser Celebrate. Se eu fosse homem mesmo, eu ia hard Blacephalon aqui, mas Blacephalon é meio que condição de vitória. Hum, Superior é mais rápida, não é? Superior é mais rápida. Eu acho que eu posso ir Superior? Eu acho que é, eu vou ir Superior aqui. Eu não quero o Pincer levando uma Hit. Deu 50 Sword, ok, eu toco duas Hits. E eu simplesmente vou bater com Render Power. Eu acho que o Leaf Storm nocauteia, mas eu não quero arriscar de errar o Leaf Storm. Na verdade, o Leaf Storm é quatro vezes resistente, e o Serpilio não tem bomba pro seu ataque, então eu tenho que dar Render Power Fire. Essa Serpilio tinha Hyper Beam, que eu acho meio estranho, mas eu acho que a nocauteia toco essa Pax depois de um Leaf Storm. Eu sei que ela tinha Natural Power, e Natural Power junto com Coco é interessante, mas eu não sei porque a Hyper Beam junto com Natural Power. Natural Power eu até pensei em deixar, mas a Hyper Beam eu achei meio que esquisito ser Pure, principalmente por ela não ter... Como você chama mesmo? Pra ela não ter... Ah... Zemoove? Zemoove não. É, pra ela não ter Zemoove. Enfim, ele foi Drill. O que me faz pensar que esse carinha aqui é Scarf. Ou que o Mimikiu ter Red Card. Porque ele tá querendo muito colocar Rocks em campo. Enfim, eu vou simplesmente bater com o Leaf Storm. Ele não pode me dar Rock Tom, porque se ele fizer isso ele boosta minha Speed. E eu acho que ele não quebra meus subs com o Earthquake, ou será que ele quebra? Porque eu meio que quero dar subs aqui pra garantir que eu vou conseguir nocauteia dois Pokémons. E de Rapt Spin, eu não sei porque de Rapt Spin. E aqui eu vou simplesmente bater com o Red Power Fire, porque eu não quero errar o Leaf Storm. Eu sei que o Leaf Storm vai me dar mais 2 pro seu ataque, mas enquanto o Mimikiu tiver Disguise é irrelevante eu fazer esse play. Se o Mimikiu entrar, eu acho que eu vou dar Lead Seed primeiro, antes de dar Red Power Fire, porque ele pode ser Red Card. Ok, eu tô achando a Sneak. Ok, ele é Life Storm. Ahn... Só vou dar outro Substitute, ok? Espero que eu tenha Sordidense aqui. Não vou bater com o Pearl Off. Ok. É, eu vou só te dar Substitute aqui. Tá certo que o melhor... A melhor maneira... O melhor pra mim seria ele nocautear Serpyr, porque eu posso acabar perdendo pro Victine se ele for Z Celebrate. Ahn... Eu vou entrar com o Drill aqui. Eu vou entrar com o Drill. Porque eu não quero perder pra Z Celebrate. Ele deu Shadow Claw. Ok. Eu não vou nocautear o Mimikiu. Eu vou colocar pedras em campo pra causar um pouquinho mais de dano no coisa dele. Talvez eu consiga sweepar com Thunderbolt do Tapococo fazendo isso. I don't know. Ele pode trocar pro Guerra, mas eu tenho Rock Tomp. Então, contanto que eu não erre meus Rock Tomp, eu tô de boa. Ok, ele nocauteou minha coisa aqui. E isso é muito bom pra mim, porque agora eu posso colocar também Chico Web em campo. Eu acho que isso sela o jogo pra mim. Ah, contanto que eu... Ah, ruim que ele vai ser nocauteado pro Leech Seed, mas... E vai ser nocauteado pro Leech Seed, mas... Ah, o próprio ataque. Isso é ruim pra mim, porque o Guerra vai conseguir se atupar na minha cara. Ah, não vai. Ok, nice. Eu preciso que ele nocauteie isso. Eu não posso deixar ele não nocautear isso. Porque senão o Guerra ganha de mim. A questão é, ele sabe disso? Porque... Será que ele sabe? Eu acho que ele não sabe que ele pode se atupar com o Guerra. Então eu vou dar Liquidation. Ok, nice. Ele acertou. Eu pensei em trocar pra sacrificar o... Tipo, eu pensei em trocar pra algum Pokémon que ou caísse em uma batida do Mimikyu, ou que caso ele não se atupasse, caso ele não nocauteasse, eu não deixasse o Guerra se atupar. Porque o Guerra poderia se atupar tranquilamente na cara do Aracuanite, principalmente se ele fosse Intimidate com o Substitute. E eu não queria isso acontecendo. Eu acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo aí. Se você não entender, eu faço isso. Aqui eu vou entrar com o Pincer, que eu acho que o Pincer ganante um QO. A não ser que Civic Team seja Scarf. Aliás, mesmo que ele seja Scarf, eu gananto QO. Eu sou mais rápido que ele. Ah... Pior que... O que que parece essa equipe que... É mais forfanta sendo mais sólida do que 90% das equipes que eu achei nas mãos. Ai, ai, ai. Enfim, eu não enfrentei em alguns... Alguns archetypes mais comuns até agora também, né? Então eu não posso julgar tanto essa equipe. Ok, deu um shooting shot. Eu estou bem feliz em ter nocauteado esse carinha. Porque o Garrel poderia se atupar. Não queria ser uma grande ameaça. E aqui eu acho que eu vou simplesmente tentar vencer o jogo com o Blast Cephalon. Na verdade eu acho que vou tentar vencer o jogo com a Serpyr. Porque eu não quero... Hum... Porque tipo... Se eu entrar com o Blast Cephalon vai ser 50-50 contra o Garrel, né? De ele mega evoluir ou não. Porque se ele der um Dragon Dance... E eu não nocautear ele, eu posso perder o jogo. Se ele for o Jorick e nocautear tudo que eu tenho. Então qual que é o melhor play? Blast Cephalon não é o melhor play. Porque vai ser... Não vai ser 50-50. Porque só mega evoluir e tanto a gente. Se eu entrar com o Coco... Eu posso dar Volt Switch na Lely dele. Sacar alguma coisa. É, o Coco é o melhor play. Porque... Eu entro com o Coco aqui. Coloco o meu terreno. E impeço o do Garrel entrar. Isso é bom. Nocautei o Victine. Lely vai entrar para tirar o meu terreno provavelmente. Também porque o Garrel caiu em 1-Hit. Eu sou mais rápido que a Lely mesmo que ela seja Scarf. E eu causo dano nela com esse Volt Switch. Para deixar ela no ponto onde o meu Thunderbolt nocauteia. E olhando... E... Uma coisa que eu posso perder aqui. É seguir a Life Switch na Lely. Mas ninguém usa isso. Até já sei. E aqui eu saco o Blast Cephalon. Porque ele já fez um bom trabalho na outra partida. Então eu não vou salvar Blast Cephalon para nada. E aqui eu entro com o Tapu Coco. Nocautei a Lely. E o Garrel não vai conseguir se atopar. É, acredito eu que eu tiro no 49. E o Tapu Coco o Life Shore é bastante forte. E eu, principalmente dentro do Tenho. Basicamente eu fiz toda essa jogada aqui para não dar uma brecha do meu oponente conseguir vencer com DD Mega Gerdos. E isso é algo que eu vejo que muita gente inexperiente acaba não prestando muita atenção. Eu vejo muita gente inexperiente que tipo... Tá lá ganhando de 5 a 3 e tal. Aí não consegue perceber que os seus pokémons principais estão sendo enfraquecidos. E que se ele der uma brechinha. Ou seja, nocautear um pokémon do oponente de maneira errada. Ou com o pokémon errado. O cara simplesmente vira o jogo e ganha a partida. É... Eu vejo que várias pessoas inexperientes fazem esse play. E... Eu tô falando isso para falar... Eu tô falando isso para tentar ajudar. Mas... Vocês escutam se vocês quiserem. Vocês não estão obrigados a nada. Enfim... Aqui é uns 50 e 50 no que ele vai começar. Porque ele pode começar com o Coco. Que é bom para o meu Drill. Ou ele pode começar com o Greninja. Que é ruim para o meu Drill. Ou ele pode começar com o Lando. Que tanto faz se eu começar com o Aracanid ou Extra Drill. Ah... Eu acho que é meio óbvio começar com o Drill. Então eu começar com o Aracanid. Não conheço com o Coco. Of course. Of course! Of course! Enfim... Eu tenho... Eu tenho o Sesh. E eu duvido muito que ele vai dar Taunt no turno 1. Sabendo que eu tenho o Esk. Ele provavelmente vai dar U-Turn. Então eu vou dar Stick Web. Of course! Of course! Of course! Ok. Eu vou ir para o Drill aqui. Não vou levar um Thunderbolt na cara. O ruim é que ele vai dar U-Turn. Que é a minha Sesh. E entrar com o Greninja. Na hora do Reflect. Ah! Ele é S7. Então... Ah... Tem algum problema se eu deixar o Tapu... O Coizinho já entrar em campo e você tupar? Hum... Eu vou dar Rock Tomb aqui. Ok. Diminui o Speed do Tapu Coco dele. E aqui... Aqui eu vou entrar com o meu próprio Tapu Coco. Ele é Light Screen. Ok. Hum... Eu estou de boa dele entrar com a Magirna ou com o Taranitar. Eu só não quero que ele entre com o Rauluit. Vou dar Thunderbolt aqui. E deve dar Taunt. Yup! E aqui acabou o terreno. Então ele não pode mais entrar com o Rauluit. E aqui eu vou dar Volt Switch. Ok. Nice! Hum... Eu posso... Entrar com o Drill e colocar Rocks em campo. Seria bom se eu tivesse Glare na Sepir. Mas eu vou entrar com o Drill. Eu vou colocar Rocks em campo. Porque contanto que eu não erre Rock Tomb eu não estou muito preocupado com esse Mega Taranitar. Mas ao mesmo tempo eu não preciso tanto assim de Rocks. E eu não quero... Ter que... Ter que arriscar Rock Tomb errando. Ok. Deu Dragon Dance. Eu acho que eu posso meio que dar outro Earthquake. Ao invés de dar Rock Tomb. Na verdade Rock Tomb é o melhor Premier. Eu estou com medo de QR. Mas é 5% de chance de ar. Ele pode dar Burn também que ele é meio que chato. Ok. Nice! Isso aqui é bom porque agora eu simplesmente dou o Earthquake e nocautei o Terranitar dele. Eu sinto que ele vai trocar. De fato ele trocou. Ok. Foi pulando. Mas eu simplesmente ganho Free a Rocks aqui. Não sei se o Lando seja Scarf ou super rápido. Vou colocar Rocks em campo. Taquei The Rocks também. RIP Sesh no meu coisinha. Mas tudo bem. E aqui na chance dele ser Sword Dance e dar... É. Na chance dele ser Sword Dance e dar Sword Dance eu vou dar Rock Tomb primeiro. Bar do Earthquake. Eu tenho que tomar muito cuidado porque eu acho que esse Lando é Sesh. Eu não creio que ele se desenvolve. Hum... Eu vou tracorar com a Nietzsche. Eu sinto que ele vai dar Kabum aqui se ele tiver. E se eu tancar Hit vou dar Stick Web. Yup. Não tancou. Ok. Tudo bem. Eu não preciso dar Stick Web se eu ganhar essa partida. Eu só preciso tomar cuidado com o Tapu Koko dele. Vai ser bem difícil eu conseguir lidar com esse... Com esse carinha aqui. Bom. Vai entrar com o meu próprio Koko. Que eu tenho Taunt. Caso ele decidir entrar com a Magina. E eu vou arriscar Speed Tech e dar Taunt nele. Ele não sabe também se eu tenho Taunt. Então eu acho que Taunt é o melhor player. Logo de cara. Ok. Deu Light Screen. E aqui eu vou se identificar Dando Thunderbolt. Que é a melhor coisa que ele pode fazer e dar U-Turn. Se ele der U-Turn eu espero que ele consiga dar U-Turn antes de mim. Mas ele trocou Hard pro Thunder Knight. Ok. Se a Mag entrar... Na verdade eu posso dar Volt Switch aqui caso eu queira. Mas o lado ruim de dar Volt Switch é que o Halute já entra. O Halute pode se tupar na minha cara. Porque o resto dos Pokémons vão se impedir do Halute se tupar. Ah. Essa equipe não é muito sólida contra... Contra a Koko Lucha. Eu percebi isso. Eu posso estalear o terreno dele. Mas vou ser obrigado a perder... Um Pokémon a toa basicamente. Porque eu posso usar o Couchere com o Kick Attack. Aliás tem muito tempo no terreno ainda. Vamos ver. Se eu dar Volt Switch e entrar com o Pinsir. Ele pode entrar com o Halute mas não pode se tupar. Ele pode entrar também com a Magna. É complicado. Essa equipe não tem uma sólida resposta para a Koko Lucha. Principalmente quem tem a Magna para se tupar também. Ah. Vai ser bem complicado aqui. Por isso que uma equipe que eu usei em uma PS Live antiga tinha... Ah. Scarf Tapu Koko. Scarf Tapu Koko é tão bom para a equipe assim. Olha só como ele não tem elétrica resistência. Mas... Ah. É bem complicado essa situação. Ah. Eu vou nocautear com o Volt Switch. Eu não creio que eu tenha uma maneira de conseguir vencer essa partida. Eu vou nocautear com o Volt Switch. E... Eu vou ir para o Pinsir aqui. Eu... Eu já perdi o jogo basicamente. Eu não creio que eu toco uma hit do Halute dele. E ele pode se tupar com a Magna aqui caso eu queira. E eu não tenho como parar a Magna dele. A não ser Curve Quick de criticar o hit. Ou que por algum motivo ele... Ah. Decida se tupar. Calmante ao invés de... Ok. Ele troca o Greninja. Isso também é ruim para mim. Porque se ele pegar este Greninja eu basicamente perco o jogo também. Porque aí ele vai ser mais rápido como eu tapo Koko. Mas... Eu vou bater com... Quick Attack só para causar dano. Vai que eu dou um Critical Hit e ele fica no ponto onde eu não consigo mais atrair Rocks. Mas não. E deu Dark Pulse. Ok. Eu consegui o Battle Bound. Edge Greninja está aqui. Eu vou ter que entrar com o Serpiro e... Precisamente da Vivid Storm. É... Eu imaginei que eu fosse sacar o Greninja porque basicamente ele já ganhou o jogo com o Halute. O Serpiro caiu então ele não vai poder simplesmente... É... Eu já... Eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho uma jogada só para fazer aqui. Mas eu vou ter que contar que... Pera aí. Eu posso fazer isso. Pera. Eu tenho uma jogada aqui. Entrar com o Koko. Eu vou ter que contar um pouquinho com o Misplay dele para isso dar certo entretanto. Aí deu o Taunt primeiro. Aí ferrou. Aí ferrou. O que eu queria fazer é dar Taunt no Koko dele. Para dar Substitute com a minha... Com o meu negócio e tentar vencer o jogo com o Bracelho. Mas não tem como não. Ele ganhou o Atai e ele ia dar aí o turn no próximo turn. Então não ia fazer muita diferença. Bom, quem sabe ele não veio Substitute aqui vindo. Mas ele viu. Ok. E... Vou trocar para o Koko de novo. Não vou nocaute ali não. Não posso nocaute ainda. Essas jogadas que eu estou fazendo fazem muita diferença. Porque como eu já falei... Of course ele ganhou o Atai cara. Porque tipo... O que ele vai fazer aqui... Ele vai sacar a Magirna. Para conseguir entrar com o Koko de novo. Ele não fez esse play. Realmente, nigga. Eu não acredito que ele fez esse play. O lado ruim é que eu acho que eu ainda perco o jogo. Porque Bracelho não vai conseguir dar Outspeed em... Em Halucia. Eu acho que Halucia é mais rápido do que eu. Eu tenho o Z-Move. Então... E eu estou com mais uns para esse ataque. Então eu estou preocupado com esse Light Screen. Tá certo que Magirna é bastante gorda. Será que ele chocou o jogo? Será que eu consigo nocautear com... Com um Flamethrower? Porque eu estou com mais um. Infelizmente eu sou Zish Side Shadow Ball. Come on. Come on. Come on, Bracelho. RIP. Acabou, velho. Eu consegui um Barney. Esse cara quase chocou o jogo, cara. Eu não sei se foi Roll ou não. Mas tipo... O play dele era simplesmente sacar... A Magirna. No meu Thunderbolt. E depois voltar com o Coco e ganhar com o Halucia, cara. Mas deu bom o Premium assim. Eu não sei se foi Roll ou não. Eu só sei que se isso aqui fosse Specs eu teria ganhado o jogo 100%. Ou se fosse... A Phareon em vez de Golshinion. E aqui... Hum... Hum... Aqui eu vou começar com o Drill. Drill ameaça boa parte da equipe dele. Então eu vou começar com o Drill. Eu começo com o Lando. O time dele veio antes do Mode Breaker. Então eu vou simplesmente dar Rocks primeiro. Porque eu não tenho muito de dar Rock Tomb. Sinto que ele pode entrar com... Com esse carinha aqui. Ele entrou com o Clefable. Ok. Por que eu sinto que esse cara vai dar Calm Mind logo de cara? Sem pensar das vezes. E o pior é que eu não tenho uma grande... Maneira de lidar com o Calm Mind e a... Clefable com essa equipe. Eu vou ir para o Pincer aqui como Wall Breaker. Eu não creio que ele tenha dentro da The Wave. Ok. Tem o Wish. E... Vou dar a Sword Dance aqui. Sem Mega Evolui. E eu estou com o Tornidas. Ok. E provavelmente vai dar Defog. Eu quero tanto arriscar que ele não vai dar Defog cara. E ficar. Mas é tão arriscado. Mas ele vai ter que acertar o Hurricane. YOLO. YOLO. YOLO! Acertou, of course. Eu quis arriscar. Não foi um bom player. Mas eu quis arriscar. E aqui eu vou tentar predicar o Lando dentro da Enterprise. Que eu não posso dar momento para ele. Ok. Troca o Felatória. É. Ele sabe o que está fazendo. Vou dar Taunt aqui primeiro. Eu vou dar Taunt porque eu não quero que ele deita da Wave no meu coisinha aqui. E aqui nesse turno eu vou dar a Volt Switch. E eu vou aproveitar para entrar com... Vou entrar com Blast Cephalon. Então eu sempre não tenho Knock Off. Ok. Power Rip. Power Rip também tira um bom dano. Mas tudo bem. O lado ruim é que essa Clefable... Ela aparenta ser... Como se chama? Ela aparenta ser... O Nowhere. Então, yeah. Vai ser meio que chato para mim. Infelizmente o Blast Cephalon é tão bad que ele não consegue tancar uma Hit, cara. Eu vou dar o meu Neverland Nightmare aqui. Eu sei que ele vai trocar para Clefable se ele de fato foi o Nowhere. Mas... Se ele ficar com o Tox Apex eu quero explodir logo isso. Embora eu tenha quase certeza que ele vai tancar essa Hit. Ok. De fato foi para Clefable. Ela não é o Nowhere. Eu achei que fosse. Porque geralmente Clefable com... Clefable com esse set que ele está usando é o Nowhere. Eu estou com Tornadas. Ok. Se ele tiver Knock Off ele vai usar Knock Off. Eu não tenho motivo de não usar Knock Off. E eu vou... Putar Flamethrower aqui logo. Eu podia entrar com o Coco, mas... Eu não tenho muita maneira de vencer essa equipe. Se a Serpure tivesse o outro set. Se ela tivesse o... O negocinho lá daria para vencer ainda. Enfim. Eu vou entrar com o Tapu Coco. Vou novamente dar Red Power Ice. Eu não quero... Coisinha lá entrando de graça. E aqui eu vou dar Volt Switch. Eu podia dar outro Red Power Ice que eu sinto que ele vai pulando agora. Mas não foi. Ok. Eu vou dar outro Volt Switch. E vou aproveitar aqui para entrar com a Serpure. Eu já perdi essa partida. Eu joguei muito mal. Mas... Vamos ver se meu oponente choca de alguma maneira. Aqui eu vou dar Substitute. Ele vai dar Iron Head. Aqui eu vou dar Red Power Fire. Eu já perdi essa partida porque eu não tenho mais condição de vitória. Basicamente por causa disso. E vou dar outro Ender Power Fire aqui. Porque o Torneidos basicamente limpa o resto da minha equipe. Junto com Scarf e Landros. Yup. Eu vou aproveitar aqui. Porque eu quero achar mais uma partida. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver quanto tempo tem de gravação. Como é Hyper Offense, eu vou tentar achar mais uma partida. Eu não tenho mais conversa a vencer aquela partida. Torneidos simplesmente ganha. Porque ele é imune tipo eb e eu não tenho mais condição de vitória. E essa equipe é meio que fraca contra o Torneidos se parar para pensar. Porque a única coisa que eu tenho eficiente para lidar com ele é o Pinser. É o Pinser não. É o Tapu Coco. Eu realmente estou pensando em colocar Glare no lugar da Serpure. Do lugar de algum move da Serpure. Eu poderia colocar Glare no lugar de Substitute ou Vitseed. Mas enfim. Vamos fazer o último partido aqui. Esse cara está usando Kyurem. Esse cara está usando Torneidos também. Como eu já falei, Torneidos é bem intenso. Para essa equipe. Já que ele é imune a Chico Ebb. E já que essa equipe basicamente... Todos os Pokémon são aliados por ele. Tirando Coco. E eu vou começar aqui com... É começar com Drill. Quem sabe ele comece com Torneidos e... E eu consigo dar um critical hit com Rock Tomb. Eu só sei que a equipe original tinha Toxic. E agora estou sentindo falta de Toxic. Porque realmente Torneidos é muito chato com essa equipe. Ele é Knock Off. Retirando minha speed dele. Isso aqui é bom pelo menos. Porque agora Torneidos vai conseguir ficar entrando direto na minha cara. Vou colocar Rocks... Vou colocar... Ah... Colocar esses... Uau, velho. Tá difícil falar hoje, hein. Tá difícil. E eu vou aproveitar a oportunidade para entrar com... Eu vou entrar com o Blaséfalo. Porque eu duvido muito que esse cara vai simplesmente me dar... O Torneidos de graça. Me dá substitute aqui. Eu sinto que ele vai... Para isso ou para o Garchomp. É, foi para o Toxic Apex. Mas... No way ele ia me dar de graça o Torneidos dele. E eu meio que tenho um Calm Mind Free aqui. Porque ou o cara quebra meus subs... Ou ele fica spamando Raze. Do Toxic Spikes. Oh my God. Eu vou conseguir... Sweepar com isso. O ruim que você fez isso, filho. O ruim que ele pode ter Protect, mas eu não vou escaltar não. Protect não. É... Beneful Banker. Acho que é seu nome. Claro! Claro! Come on! Uau, mano! What the hell, Blaséfalo? Oh my God. Eu estou mad. Vou dar Flamethrower aqui. What the hell, velho? Mas... Oh my God. O Blaséfalo é muito ruim, cara. Ah, eu dei Flamethrower, mas... Eu devia ter dado Shadow Ball de novo e tudo bem. Contando que não seja Scarf, Garchomp, tudo de boa. Nossa, mano. Eu estou muito desapontado com o Blaséfalo, velho. Eu estou muito desapontado com o Blaséfalo. Se eu tivesse dado 2 Shadow Ball, eu conseguiria outro Knockout, mas... Eu não imaginei que ele fosse desse player. Nossa, cara. Estou muito desapontado. O lado bom é que o oponente não tem mais resistência elétrica. O lado ruim é que Toxic Spikes está em campo e não vai sair mais. Ah... Eu ainda vou salvar isso. Eu vou ir para o Coco dar outro Switch. Nossa, velho. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que ele tocou essa Hit, mano. Oh my God. Enfim. Enquanto o TapuCoco estiver vivo, eu ainda vou ter uma chance de vencer a partida. Porque esse cara não tem uma grande Switch para Coco mais Blaséfalo. Por isso que eu quis salvar Blaséfalo ainda. Mas vai ser bem hard mesmo. Tornilis é muito chato para essa equipe. É que trocou, hein? Eu espero que reveie Leftovers. Mas o ruim é que eu vou ter que trocar para alguma coisa antes de saber se é Leftovers ou não. Ah... E a única Pokémon que eu posso entrar aqui é o... É o Glorioso Pincer. Eu não tenho outro Pokémon que eu posso entrar. Ok. E pode ser Metronome. Porque eu vejo vários desses caras usando Metronome. Mas pode ser Leftovers também. Ah... Eu não vou escaltar, cara. Essa equipe não tem Switch para muita coisa. Então simplesmente vou dar a meta. Entrou com a Celesteira. A Celesteira não tem boa defesa. Porque geralmente o pessoal usa especial defesa. Então é, causou um bom dano nela. E... Eu continuo quebrando ela? Ou eu troco alguma coisa? Hum... Eu não quero trocar para o Coco por motivos óbvios. Eu vou ir para Serpear aqui. E dar Late Seed. Porque eu não quero recuperar HP. Yup. E eu vou dar meu próprio Late Seed aqui. Ok. Me deu Flamethrower. Tirou um bom dano. Mas tudo bem. Eu vou poder subir um Substitute aqui. Eu espero que ele fique. Mas provavelmente vai trocar para Tornadas. E felizmente eu não tenho Glare. É... 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 Porque o Torn Lizzie é muito chato para esta equipe. Talvez.... Esse E,, Led Defog aqui. Mas esse Eде Defog ajuda um pouco o my Pincer. Na verdade não ajuda o Pincer. Porque o Pincer já está veneno em nada. Não ajuda nada emTRDFog. E dando um call off aqui eu vou simplesmente sacar o Eldening Storm. Não quero o Coco levando o Hit. Yup. E aqui eu vou normalmente proglar para o Coco para Alt Volt Switch. O lado ruim é porque este Carinha alguma pode entrar de graça. Que eu não tenho... Como... Apesar da... Eu ainda tenho o Pincer vivo. Nobodylance. É, vai depender na quantidade de saques, cara, pra eu conseguir vencer essa partida. Basicamente. Ah... O Palacéfalo não tá venenado ainda. E talvez ele dê defog. Duvido muito que ele vai dar defog, entretanto. Vou entrar com o Pincer. Eu sinto que ele simplesmente vai sacar isso daqui. Ele não tem o mesmo motivo de salvar isso. E before era Scarf e ele não revelou. Ok, nice. Agora vai entrar com a Siliciri 100% da Litseed. Que ele não perde muito fazendo isso. Mas eu vou aproveitar pra dar um Sword Dance aqui. Porque o Return mais 2 causa um bom dano nela. Yup. E eu não vou predicar a Protect não. Vai Return direto. Isso aqui vai tirar um bom dano. E nada entra seguro nisso. Eu só espero que ele não consiga o Double Protect. Talvez ele saque uma outra coisa. Mas... E aí? Tentou dar um Protect. Nice. Não conseguiu. É... 59%. Eu falei que ia causar um bom dano. E como só tava com 1% de HP. Não vai recuperar tanto HP assim. Ahn... Aqui eu quero estar com o Palacéfalo. Só pra ele não dar Protect. Porque ele sabe que eu tenho Substitute. Se esse cara dar Protect eu vou ficar tão mad cara. Na moral. Porque um Substitute é basicamente win pra mim. Véio. Não seja ruim. Ok. Nice. Eu ia ficar tão chateado se eu fizer esse play. Daqui vai voltar o Tornadus. Eu não tenho motivo nenhum pra não entrar com Tornadus. E... Eu vou novamente com o Coco. Que o Coco ainda tá razoavelmente saudável. É... Tem como vencer ainda. Porque... Ahn... Ele sacou muito cedo o Garchomp dele. Que era a única Electric Resistance dele. Ok. Sacou o Toxapex. It's fine. Ahn... Eu meio que sou fornecedo a entrar com o Blast Cephalon. Porque eu não sei o set desse carinha aqui. Hum... Que cara aí pode ser um trabalho. Quanto no Coffle é tirando? 8% É... Eu sou forçado a entrar com o Blast Cephalon. Porque se eu entrar com... Arakwanid. Ele pode dar calmagem. Depois do SD Amor. Que eu acho que esse é o set. É muito óbvio que eu vou trocar. Mas eu taco qualquer hit ainda. Contanto que ele não deu Critical Hit. Só deixa eu ver quanto que o Hurricane tira. Porque eu não quero entrar em um Hurricane. Eu... Eu sei o set inteiro dele. Ahn... É Fox Blast. Hurricane. E Knock Off. E U-Turn. Eu já falei Knock Off. Eu falei Knock Off duas vezes. Eu acho. Ahn... Eu quero ver quanto que o Hurricane tira. Porque eu sinto que ele não vai dar Knock Off. Toid tambor também. Tornado ou ofensivo. Ops. Also Oh My God! Tornado o jogo. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Hurricane tira 42% Quanto porcentagem eu to? 42% Eu sou nocauteado com o Poison, eu vou me preparar com a ninja aqui, por favor dê Hurrikan, dê Hurrikan, não dê knockoff, ele não knockoff, rip, mas tudo bem, porque ele vai ser forçado aqui ou nocautear isso ou dar outro Hurrikan, ou levar duas sentias, perdão, ou errar o Hurrikan, isso também é bom para mim, eu só sei que eu tenho que tomar um pouco cuidado com essa Hurrikan, porque se ela for Trick Room, eu perdi o jogo fazendo esse play, de bater com Liquidation, mas eu acho que ela é Calmide essa de arma, que está sendo o set mais usado. Eu só sei que se ela entrasse com a Hurrikan, eu ia hard para o Coco, porque se ela desse essa de arma ou Calmide, eu ia simplesmente dar taunt logo de cara, para tentar passar em cima dela com a ninja, mas está para o Coco. Enfim, Tornidas é chato, mas o que custou mesmo a partida do cara foi a ausência de uma sólida electric resistance. O outro oponente, por exemplo, ele tinha o Tornidas, mas ele tinha Ferrotor e Garchomp, aí era difícil o meu Coco brilhar. Enfim, foi até com uma live interessante, gosto da equipe, tirando o fato de Tornidas ser um pouquinho chato. Espero que tenham curtido o vídeo, gente, gostei desse vídeo para mais, deixe um comentário também. e até a próxima. Fui.